Quem é alguém solteiro aí? Se joga, novinha! Ei, ei, ei! Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar nocaute em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar o preju Vai tomar surra de bumbum Se joga, novinha! Ei, 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 ei Alô, não, tia! É pra tocar no paredão Ao de um, bota pra tremer, tremer, tremer Ao de dois, bota pra tremer Ao de três, joga, joga, joga pro botão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Agora vai começar o combate Quica, quica, bate Hoje vai rolar um fight Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar nocaute em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer O tinital Vai tomar surra de bumbum Ei, doachá sua A luna da prínica